Música Décimo torneio de futsal entre famílias de Rio do Oeste, organização semi-ré, apoio Prefeitura Municipal. A TV RioNet agradece aos patrocinadores. Imobiliária Berkenbrock, Dom Salgateria, Supermercado Preço Popular, City Valley Informática, Dom Sushi. Conseje Seguros, do amigo Jonas Eidman, Restaurante Pizzaria Rosa de Saron, Bazar da Cátia. Assistência Familiar Anjo da Guarda, CDL de Rio do Oeste, Bilhares Perini. Cleusa Calçados, Joalheria e Óptica Weber, Cicobi Alto Vale, Dela Natura, Farmácia São José Estilo Farma, Tonete Materiais de Construção, J Despaixante Contabilidade, Skylife e Dom Logística. E Rádio 87.5, a rádio do seu coração. Apoio Antares Danceteria, Total Pet, a empresa que investe em Rio do Oeste. E Revista Face, sua ideia, nosso negócio. Aqui sua marca cresce, porque ela aparece. E aí E aí É dar pra comemorar na bola, vai rolar Entre a cabeça e o coração Brito lá do futebol, então É campeão, é campeão E quando ela fala, o mundo para Só na cozida, sem respirar E quando ela passar pelo goleiro O Brasil inteiro vai comemorar, comemorar Now wave your flag, now wave your flag Oh, 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 oh Oh, 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 oh